Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, a convite do Exército, proferiu algumas palavras aos alunos da Turma Dom Pedro II, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Apesar do erro de meia dúzia de militares em darem um golpe no Imperador, as Forças Armadas são a garantia de proteção do Brasil e é motivo de orgulho o respeito que o Exército tem pela família imperial.